Oi crianças, tudo bem? Hoje estou aqui para ensinar a vocês uma experiência muito legal. Vamos encher uma bexiga com uma garrafa pet. Mas para isso vamos precisar de uma bexiga, bicarbonato de sódio, uma garrafa pet de um litro e meio, duas xícaras de vinagre e um funil. Primeiro vamos colocar o vinagre dentro da garrafa. Em seguida vamos pegar o funil e vamos colocar o bicarbonato. Muito rápido. Olhem só que legal que está ficando, está enchendo nossa bexiga. Viram só que experiência legal? Vocês gostaram? Se divirtam e façam em casa. Beijos!